Música 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 E sabiam o que a gente estava falando mesmo? É bom te conhecer assim pessoalmente Vá lá no cima dessa garrafa Vá, deixa eu lá buscar o abridor Oi Melo, quem é aquele cabeludo ali? Eu não conheço, nem fui eu que convidei Nas festas eu estou vendo a festa, deixa o cara Consegui o abridor Eu estou de volta Vocês não sabem o que aconteceu O Alô não conseguiu abrir a garrafa Fui buscar o abridor Quantos dias eu acho que ele ficou abrindo a mão do céu E se colpou todo Se colpou todo? E mandou, e tinha esse bilhete Bate pra mim, deixa eu ver Eu sabia Isso não foi um acidente Quem matou o Alô? Fomos todos os malditos, ele está de volta Para com essa história ridícula Esse tal de distúrbios nunca existiu Foi tudo uma invenção do teu bisabouro E do bem louco do salto ventoso Eu acho bem mais provável Que o Alô tenha se cortado Tendendo abrir a garrafa como a ferra Eu acho que o Alô não fala Não, não Tá bom Olha o Alô, como é que tu vai? Eu vou no banheiro Eu não sou louco, eu vou embora Pega a boca Pega Pega a pecaria Eu vou ligar pra polícia Deixa que eu ligue Deixa que eu ligue Mas gozava, mas esse não é o número da polícia Mas sim da funerada do teu pai É lógico, tem gente morrendo Olha o dinheiro que eu estou perdendo Se não estou vendo, está levando a fio cortado Ah, a gente precisa de um plano de onde? Eu tenho, mas Ah, tu cala a boca Eu acho que a gente deve trancar a porta da saída Porque se o Jamei foi morto lá fora Quer dizer que eu se sinta lá fora É só a gente trancar a porta e cortar a chave no lugar seguro Eu concordo Mesmo que você tem que entrar a saída no governo Tá legal, então eu vou trancar a porta Eu vou deixar a colibora aqui nela no meio da minha terra Tá Eu acho que a gente devia se separar pela casa por aí Para não pensar em alguma coisa Só acho que tu podia tirar o corpo da ela lá de cima, né, Gabriel? Acho que tu também é mais acostumado a meter a mão de defunto. Tá bom. Aconteceu uma coisa horrível. A Libória tá morta lá na cozinha. Pode deixar que ele não recolheu o corpo. Lata como? Com golpes, tipo, cheirando de gás. Não. Com licença. Eu sabia, ó. Mais uma obra de distúrios malditos. Calma, Geraldo. Ela já tinha asma. Ela ia morrer logo, do céu. O Vildo, acho que tá na hora de acreditar que o distúrio malditos é isso mesmo. Vocês têm razão. A gente nunca deveria ter feito essa festa. Mas agora, agora virou uma questão de honra. Já foram três amigos nossos que morreram. E o próximo pode ser qualquer um de nós. Agora eu saio daqui depois de vingar a morte dos meus amigos. Só que vocês estão esquecendo uma coisa. Nem que a gente quisesse a gente ia sair daqui. O distúrio se matou ele embora e levou a chave. Por isso que a gente tá trancado aqui dentro num penébio muito perigoso. Tem que matar ele. Eu também acho. Não, não. 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 Não, não.